Música Nós iremos com Cristo Jesus gozar Uma vida de eterno prazer E amor funde Nunca perigo qualquer Há de entrar Vida gloriosa na graça do Redentor Salvos por Jesus Cantaremos nós no céu Glória, glória A salvação do Senhor Eis que todos Anjos e santos sem fé Temos de um ver coroado Rei do céu, Senhor Tão alegres seremos na vida ali Pois viremos Jesus que na cruz venceu Provas Ele nos deu já por ter vindo aqui Oh, que idosa esperança do povo Salvos por Jesus Salvos por Jesus Temos de um ver coroado Rei do céu, Senhor Temos de um ver coroado Rei do céu, Senhor Temos de um ver coroado Temos de um ver coroado Temos de um ver coroado